Você conhece o Plano Macro? O Plano Macro Regional de Gestão de Impactos Sinérgicos das Atividades Marítimas de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural, apresentado como Plano Macro, é um plano diretor, que está sendo desenvolvido desde 2019, quando o IBAMA apresentou as diretrizes para a sua construção, envolvendo, além do Instituto, empresas, entidades executoras de projetos em andamento e universidade. Nesse esforço coletivo, até setembro de 2023, foram produzidos 45 documentos técnicos e emitidas 368 solicitações, recomendações e questionamentos formais. Foram 79 reuniões junto às indústrias e 3 seminários realizados, sendo que 2 deles ocorreram em 2 etapas. O Plano tem como objetivo organizar as medidas destinadas a identificação, georreferenciamento, monitoramento, avaliação, comunicação e mitigação de impactos socioambientais oriundos das atividades marítimas de produção de petróleo, situadas nas bacias de Santos, Campos e Espírito Santo. Nessas bacias, concentram-se mais de 60 plataformas de petróleo em operação, responsáveis por extrair quase 95% da produção de petróleo no Brasil. O plano está sendo construído a partir de 4 eixos. Cada eixo é composto por um ou mais programas. Esses programas não estão estabelecidos, mas em fase de construção, de forma coletiva e integrada, por diferentes representações, por meio de instrumentos para a mais ampla participação, como o processo de consulta pública realizado no período de 22 de agosto a 30 de outubro de 2023. Os eixos previstos no Plano Macro são Eixo 1 – Caracterizar, cujo objetivo é o monitoramento dos impactos socioambientais das atividades marítimas de produção de petróleo. Eixo 2 – Avaliar, cujo objetivo é a análise integrada dos resultados dos programas de caracterização do eixo 1. A perspectiva é manter um banco de dados para reunir os resultados dos programas e servir de instrumento para a avaliação de impacto ambiental. O plano busca aprimorar a AIA ao propor a análise contínua dos impactos durante toda a operação dos empreendimentos petrolíferos. Eixo 3 – Publicizar, cujo objetivo é promover ações de comunicação social a fim de potencializar a divulgação dos resultados das análises, estabelecendo um canal unificado de comunicação com os grupos sociais impactados. As informações podem ser acessadas em informapetróleo.com.br Eixo 4 – Atuar, cujos objetivos são promover ações formativas e de apoio ao planejamento de políticas públicas. Por meio desses eixos, indicados para a composição do Plano Macro, o IBAMA tenta fortalecer o cumprimento da Política Nacional de Meio Ambiente, produzindo, reunindo e divulgando dados importantes para a qualificação do debate entre moradores, universidades, autoridades e gestores públicos. O Plano Macro é uma inovação em gestão, pois desloca a análise de empreendimento por empreendimento para uma leitura regionalmente integrada sobre os impactos, no sentido de caracterizá-los e mitigá-los, além de contribuir para a melhor comunicação de resultados obtidos para a sociedade. Não se trata de uma proposta fechada, mas de um processo em constante aperfeiçoamento por meio da interação e participação de um conjunto de representantes envolvidos nessa cadeia produtiva.